Música Em assembleias realizadas hoje pela manhã, servidores técnico-administrativos da UEL deliberaram pela suspensão da greve. Os professores marcaram nova assembleia para quarta-feira. Com duração de pouco mais de um mês, a greve na UEL mobilizou professores, servidores técnico-administrativos e estudantes. Os servidores técnico-administrativos optaram pela paralisação em assembleia no dia 6 de fevereiro. Os professores também optaram pela greve em assembleia realizada em 12 de fevereiro. Os estudantes entraram em greve no dia 24 de fevereiro. A opção pela greve teve como motivos um pacote de medidas enviadas pelo governo do estado à assembleia legislativa. O pacote, cortes a conquistas históricas das categorias e mudanças no Paraná Previdência. O pacote que ficou conhecido como Tratoraço fez com que todos os professores do sistema estadual de ensino e todas as demais universidades do Paraná também parassem. Nas instituições de ensino superior, outros motivos que levaram a definição pela greve foi o não pagamento do terço de férias, o não repasse da verba de custeio e outras medidas que ferem a autonomia das universidades. Na UEL, durante todo o período da greve, todos os serviços essenciais, como o HU, foram mantidos. Mas na sexta, 6 de março, o Tribunal de Justiça julgou a greve ilegal e determinou que os servidores voltassem ao trabalho. Ao longo da greve, representantes sindicais das duas categorias participaram de reuniões com o secretário da SET, João Caílos Gomes, e com o representante do governo na Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli. A última reunião foi na terça-feira, em Curitiba. Hoje pela manhã, nas Assembleias, os representantes da SUEL e do Sindiproa do EL relataram o resultado da reunião. Segundo os relatos, na reunião, o governo se comprometeu a retirar a UEL do sistema Meta 4, pagar o terço de férias em parcela única no dia 31 deste mês, manter as conquistas das categorias e também estabelecer um calendário de debates para discutir o Paraná Previdência. Na Assembleia dos Servidores Técnico-Administrativos, foi feita uma discussão sobre o termo de compromisso assinado pelo governo do Estado. E, ao final, a Assembleia deliberou pela manutenção do estado de greve, mas pelo retorno das atividades na segunda-feira. Já vamos nos encontrar no estado de greve, caso o HU aprove também a suspensão, então vamos permanecer em estado de greve. Porém, se o governo do Estado descumprir o acordo que ele fez conosco, com os diversos itens, nós poderemos imediatamente retornar à greve. Amanhã será um dia de preparação para poder fazer a limpeza do próprio campus, os locais de trabalho, mas na segunda-feira retornamos plenamente. Na Assembleia dos Professores, o comando de greve abriu a Assembleia relembrando a pauta de reivindicações da categoria. Em seguida, o comando apresentou o termo de compromisso assinado pelo governo do Estado e sugeriu que a greve fosse mantida. A decisão foi apertada. Por 238 votos contra 226, os professores decidiram marcar nova Assembleia para a quarta-feira da semana que vem. Uma reunião está agendada para segunda-feira com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Cláudio Romanelli. O deputado Romanelli mostra mais uma vez que ele abre o diálogo. A negociação coletiva é um direito. Assim como a greve no serviço público é um direito, a greve só pode ter sentido como direito se houver a negociação coletiva. E a negociação coletiva, evidentemente, que não é uma imposição autoritária do governo, toma aqui e assina um termo de compromisso e acabou a greve. A negociação coletiva, qualquer negociação, pressupõe uma proposta, uma contra-proposta, até que se chegue a um fluxo contínuo de diálogo.